Chegamos a mais um vídeo de análise de carteira de inscritos, já estamos no quinto episódio, hein? E você que caiu aqui de paraquedas não tem problema nenhum, já que cada episódio novo eu faço uma análise de uma nova carteira, de um novo inscrito, então você não vai perder nada. Caso você queira ver os outros episódios anteriores, né, com outras carteiras, eu vou deixar o card aqui em cima pra você acessar. E uma dúvida que muita gente me faz é... Léo, como que eu faço pra mandar a minha carteira de investimento do exterior? Porque eu só analiso da bolsa americana. Pra você aí no canal, pra você analisar, ver como que tá aí no vídeo. Pra isso você tem que participar aqui dos membros do canal do YouTube, tá? Eu dou prioridade sempre pra eles, pro pessoal também da comunidade Fittipaldi, mas principalmente pra quem é inscrito aqui na parte de membros do canal, tá? E pra vocês relembrarem como que eu faço esse tipo de análise aqui, basicamente eu pego uma carteira que algum inscrito me manda, né, por e-mail, escolho aleatoriamente, não mostro o dado de ninguém. E eu olho os ativos aqui pra ver se eu gosto ou não, o que que eu alteraria, se eu mudaria percentual, se eu colocaria alguma coisa a mais, né, e dou uma nota também no final pra ficar bem completo. E é bom sempre lembrar vocês que esse vídeo não é uma recomendação, então não saia copiando aí a carteira dos outros, porque 99,9% das vezes não é ideal pro seu perfil de risco e também objetivo. Vamos aqui para a primeira carteira, e o que a gente pode ver aqui é que tem uma mensagenzinha, ó, perfil de risco moderado arrojado. Objetivos, carteira diversificada em ações para crescimento e ETFs com foco em empresas líderes em seus respectivos segmentos, sendo majoritariamente empresas tecnológicas e para efeito de diversificação em empresas de consumo cíclico, saúde, que buscam agregar valor para a sociedade. Caraca, esse cara aqui deve ser advogado, certeza. Estratégia, rebalancear a carteira e inserir aos poucos os seguintes ativos, Costco, Johnson, Intuitiv, blá blá blá, todos bravos aqui. É muito bom, né, ler um texto muito bem feito, assim, com vírgulas, pontuação, acho bem da hora. Bom, essa aqui é a carteira dessa pessoa que me mandou, né, então a gente pode observar que ela principalmente tem poucos ativos, isso não é problema, principalmente se tá no começo, tá, mas é legal pontuar que eu faria uma diversificação um pouco maior, que eu acho que tem muita quantidade investida em poucos, né, então você tem 17, 20% no único ativo, acho um pouco arriscado. Mas os ativos em si são bons, tá, Facebook, VNQ, que é o ETF muito interessante, Google, Apple, o ETF S&P 500, Disney e Coca-Cola. Senti um pouco de falta aqui, talvez, do setor financeiro, com JP Morgan, talvez alguma coisa relacionada, mas de resto, está muito bom. E dos ativos que essa pessoa me mandou aqui, que ela quer adicionar, que é Costco, Jones Johnson, Intuitive, todos esses aqui são muito interessantes e talvez atrelariam muito bem com essa carteira atual dessa pessoa, tá. Então, muito interessante, gostei dessa diversificação e vamos para a próxima. Agora, entrando na segunda carteira, a gente tem uma segunda mensagem. Meus ativos, analise e me mande o resultado, 60 dias investindo, meus investimentos é para o longo prazo. Então, essa pessoa começou muito pouco no mercado, né, então não vou dar uma nota tão pesada, assim, na carteira, porque a gente tem que respeitar que momento de início, assim, tem uns errinhos, né, e é normal. Bom, aqui eu diria a mesma coisa que a carteira passada, tá, tem muito percentual em poucas ações. Cara, mais que 20% numa ação, eu já acho muito, assim, tem que acreditar realmente nessa ação que você está investindo. Então, eu faria uma diversificação um pouco maior, apesar de que esses ativos que você investe aqui, eles são muito bons, né, fazem parte do FANG, né, apesar do Tesla não fazer parte, ele é um ativo bem interessante, né, que tem muito futuro aí, então acho bem legal. A parte do O aqui, que é o REIT, dos maiores lá dos Estados Unidos, também é muito legal. Essa pessoa acabou mandando cripto também, eu não analiso aqui no canal, né, só bolsa americana, mas essas duas dá para eu dar um panorama, eu acho super interessante, Bitcoin e Eterno, então segue o jogo. Bom, e aqui entrando um pouquinho na parte de ETFs, a gente tem o ARC, né, um pouco de ouro, isso é bem interessante ver também, e alguns outros ativos aqui, bem diversificados, diferenciados, aí vai de cada um, nenhum deles eu acho ruim. Só esse de cannabis aqui, é bom sempre lembrar que ele é um ativo de risco, né, então tomar um pouco de cuidado em colocar muito percentual nele, eu colocaria no máximo 5% aí, apesar de ter um panorama bem interessante para o longo prazo, é muito arriscado. Essa carteira como um todo eu vou dar uma nota 8, tá, de 10, eu achei que faltou alguns setores, principalmente financeiros, um pouco talvez de saúde ali em algum lugar, e principalmente REITs, tá, eu não vi nenhum, apesar de algumas pessoas gostarem ou não, eu acho que é legal ter, nem que seja 10% do portfólio em REITs, para ter uma diversificação em imóveis nos Estados Unidos. Bom, mas para quem está investindo há 60 dias, está muito bom, parabéns e vamos para a próxima. Agora entrando na terceira carteira, Faleu, tudo bem? Parabéns pelo seu trampo, muito top, valeu, tamo junto. Segue minha carteira nos Estados Unidos, estou com o perfil moderado de ter 22,5% da carteira no exterior, sendo 10% ETF, 7,5% em ações, né, stocks, e 5% em REITs. Muito legal, gostei que você tem uma clareza muito fácil, né, de você passar isso para as outras pessoas, do percentual que você tem, eu acho isso muito interessante para todos os investidores, né, ter uma noção de quanto você quer nos Estados Unidos, quanto você quer no Brasil, o quanto dos Estados Unidos você vai colocar em ação REITs, ETF, então parabéns já aqui por ter essa clareza. Provavelmente aumentarei mais no futuro, estou focado 70% em crescimento e 30% em dividendos, com base nos REITs e etc. Bom, aqui a imagem da pessoa não está tão nítida assim, mas acho que dá para enxergar tranquilamente. A gente pode ver aqui que tem ativos bem interessantes, com percentuais bem legais, tá, 10%, 6% em cada um. É um dos únicos que eu não acho muito interessante, né, é o Alibaba, eu acho um case muito arriscado, principalmente para uma carteira que tem o perfil mais moderado, que é o seu caso. Então, assim, 6% Alibaba eu acho muito, ainda mais para uma empresa muito, assim, arriscada lá na China. As outras aqui estão bem interessantes, né, eu acho que tem uma segmentação bem legal, vai adicionar Apple, Tesla, Jones, NVIDIA, né, apesar de que você tem um perfil moderado, você tem um menor percentual nos Estados Unidos, né, porque sua carteira de ação, ela está bem arriscada, tá, mas muito boa, os ativos são muito bons. Aqui da parte de REITs, eu achei bem legal que você fez uma diversificação muito interessante, tá, principalmente nos setores. Eu só quero dar um aponto de atenção aqui no AVB, tá, apesar de que você fez uma distribuição de 10% em cada um, está super show, o AVB tem que tomar um pouquinho de cuidado. Se a gente entrar aqui no Fundamentei para olhar um pouco dos números do AVB, você pode ver que o FFO, ele veio caindo desde 2019, tá, então eu tomaria um pouco de cuidado com isso. Não precisa tirar o ativo, apesar de ele ser um REIT muito bom, eu só ficaria de olho acompanhando bem de perto essa questão do FFO aqui para ver se ele vai continuar diminuindo ou não, porque isso pode afetar drasticamente o REIT, tá. Aqui da parte de ETFs, também gostei da diversificação, então parabéns, a carteira como um todo está muito legal, os ativos também. E esse FTA, eu não conheço, deixa eu dar uma olhada nele aqui. Ele acompanha o índice empoderado de capitalização da empresas norte-americanas, baseadas no consumo e todo aspecto de capitalização de mercado. Taxa de administração bem baixa, tem uma distribuição legal de ativos, vamos ver aqui quais ativos ele compra. Pelo que a gente pode ver aqui, são empresas bem interessantes, né, e grande parte dele em bens de consumo, né, que eu acho que esse é o foco aqui desse ETF. Ó, não conhecia, tá, mas muito interessante, gráfico crescente ao longo dos anos, tem entregado bastante retorno e tem uma diversificação muito show, parabéns, muito legal, não conhecia esse ETF. Então, para finalizar aqui, carteira 3, muito boa, nota 9, tá, acho que uma clareza muito legal dos seus objetivos, uma diversificação bem interessante, só seguir que tá muito show. Ô, editora, a galera tá me mandando só ativo aqui, bom, só carteira boa, que aconteceu? Acho que a galera tá assistindo só o nosso canal aqui, hein? Ô, você que tem a carteira ruim aí, pelo amor de Deus, manda pra mim aqui, pra gente falar umas baboseiras, falar coisa ruim. Ó, tá errado, eu tenho que falar que tá errado aqui, só carteira boa. Agora vamos pra quarta carteira, essa pessoa, ela não mandou nenhum comentário, tá, mas o que eu posso abrir aqui já é o portfólio dela. A gente consegue ver que tem uma distribuição também, muito grande, em poucas ações, tá? Cara, 40% em Google, eu acho muita coisa. É só se você tiver no começo, mas não é seu caso, né? Um portfólio de quase 5 mil dólares, eu acho que tinha que ter uma diversificação um pouco maior, tá? Porque senão você fica muito arriscado num único ativo. Eu diversificaria, colocaria outros. Então, já não gostei muito disso aqui. Bom, aqui não tem muito erro, né? Google, Facebook e Tesla. Aqui embaixo tem Amazon, mas acho que não vai estar aparecendo aí pra vocês. A gente tem Apple também, Microsoft, Equinix. Aqui a gente tem Autodesk. Essa empresa, ela é muito legal. Depois se deu uma estudada, tá? Bem interessante. Ela tem um risco um pouco elevado, mas é bem legal. Prologue, Estuílio. E aqui embaixo, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, mas tem PayPal também, tá? Que é um ativo um pouco mais arriscado hoje em dia, né? Com a concorrência, mas também é bem interessante. Bom, observando essa carteira como um todo, não tem ativos ruins. Só achei que a diversificação, ela tá muito focada em poucos nichos, tá? Então dá pra ter uma diversificação um pouco maior. Procuraria aí, talvez, um setor financeiro, num setor de saúde aí pra complementar. E essa carteira, acho que com tudo que a gente analisou aqui, merece uma nota 9. Agora vamos para a quinta carteira. Boa tarde, Léo. Essa é a minha carteira com objetivo de longo prazo, pra você fazer a análise. Te acompanho no Instagram e no YouTube. Agradeço demais pelo trabalho e a equipe que fazem. Tamo junto. Vamos aí analisar tua carteira agora. Chama essa carteira aqui, hein? Tá maluco? Olha esse... Nossa, eu acho muito bonito. Quando eu vejo uns gráficos assim, olha isso, que isso. A pessoa mandou muito bem já aqui, no jeito que ela acompanha a carteira. Adoro as pessoas que têm essa dedicação aí em acompanhamento dos investimentos. Então já olhando aqui, eu posso ver que você tem mil dólares. E uma coisa que eu percebi já de primeira, é que tem uma quantidade muito grande de ativos pra pouco valor financeiro. Então meio que tá tendo uma pulverização. Se você não for comprar mais ativos, já tá ótimo, tá? Eu acho que os ativos assim, olhando, né? Se a gente for observar, todos são muito bons, tá? Não teria nenhum pra reclamar aqui. Talvez um ou outro, uma coisinha ou outra, tipo o K-Web, assim, que eu não sou muito fã, que é um ETF da China de tecnologia. Mas é mais gosto pessoal em questão das ações. Tá muito boas, cara. Google, Joe Joe, Microsoft, Apple, tem Checkpoint, Costco, muito brava, McDonald's. Então assim, eu vi que você teve talvez uma euforia de pegar vários ativos com pouco valor financeiro. Não tem muito problema, tá? Dá pra você arrumar isso aí, mas o que eu recomendaria talvez é não venda agora, porque você vai estar com a bolsa americana bem na queda, então você vai sair no prejuízo. Só evite talvez de colocar mais ações na carteira, tá? Então analisa bem os ativos aí que você tem pra ver se você realmente gosta deles. Eu acho eles bem interessantes, tá? Aqui pra mim estão muito bons. Manteria o aporte neles até ter um valor percentual bem elevado. Tava observando aqui que tem alguns que você não tem aporte ainda, tá? Então talvez manteria assim, colocaria algum outro assim, aos poucos, até você ter um valor financeiro um pouco maior. Então toma essa dica aí pra você que eu acho que vai ser bem interessante pro longo prazo, tá? Pra você não pulverizar muito a sua carteira. E essa aqui merece uma nota 10, tá? Parabéns aí por tudo que você mandou aqui. Os ativos assim tão sensacionais. E principalmente pela diversificação que ficou bem legal. 4, 5%, o percentual maior no VO, né? Que é o SP500. Eu gosto muito dessa estratégia, né? Então ficou muito parecido com o meu gosto. Parabéns aí, nota 10zona. Tô falando. A galera tá me mandando só carteira boa. Eu quero ver as carteiras ruins, véi. Vamos pra última carteira, a sexta aqui. Boa tarde, Léo. O meu foco antes era dolarizar parte do meu patrimônio através de compras de câmbio e índices. Mas quando conheci o seu canal, me aprofundei nos estudos e sigo comprando stocks, riches e ETFs. Aí sim, hein? Gostei de ver. Então aqui a gente pode ver que tem uma planilha bem trabalhada, hein? Vamos dar uma olhadinha. Bom, também gostei muito aqui da dedicação no acompanhamento dos ativos, né? Tenho aqui o percentual que você tem, o planejado que você tem em real, né? E tá rebalançando isso aqui com status. Muito show, parabéns. Aqui na parte de ativos, eu gostei, tá? A gente tem um pouquinho mais de risco aqui com a Riven, né? Assim, eu tenho o Riven na carteira também, coisa de 4%, 5%, porque é muito alto o risco da Riven. É realmente quase uma aposta porque os caras tão começando agora. Mas se der muito bom, a gente vai ganhar muita grana nisso aí, tá? Os demais aqui sensacionais, Mercado Livre, Pfizer, né? É bom ter o percentual talvez ali na parte. CRM, cara, acho muito legal essa empresa que é a Salesforce. Então assim, a carteira como um todo tá bem diversificado. E o legal que eu vi aqui que ouro você tá colocando 7%, né? Então é legal sim ter um percentual mais de 5% ou por aí em ouro, né? Pra proteger a carteira em quedas como essa que a gente tá vendo na Bolsa Americana. Gostei bastante, tá? Não mudaria nada aqui, principalmente o outro lado do teu perfil. Talvez adicionaria alguma coisa ou outra aqui, principalmente de REITs de galpão que eu não tô vendo aqui, tá? Você tem uma diversificação de REITs de Retail, Data Center e só, né? Só tem esses dois. Então talvez um galpão aí faria muito bem com você um Prologs, né? Que é o PLD ou até mesmo o Stag que é muito bom ou qualquer outro que você goste aí mas acho que complicaria muito bem sua carteira. Nota dessa carteira também 10, tá? Parabéns aí muito bem diversificado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, não se esqueçam de deixar a curtida aqui embaixo que me ajuda a distribuir esse vídeo pra mais pessoas. Compartilha com seu amigo também que quer ver como eu analiso uma carteira, como são os ativos que eu acho interessante. E você aí que tem uma carteira que acha que não tá boa e tá com vergonha de me mandar, eu quero ver ela, eu quero trazer aqui pro canal. Então fica ligado aí nas minhas redes sociais, no meu Instagram ou até mesmo se inscreve aqui no canal pra você ficar ligado quando eu for pedir novamente pra analisar. Logicamente, sempre dando prioridade para os membros. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais!